Durante o exercício operacional TAP, o que ocorre na Ala 5 em Campo Grande, até o dia 17 de maio, militares de resgate da Força Aérea Brasileira realizam treinamento para o atendimento pré-hospitalar tático. O exercício operacional TAP simula uma situação de contra-insurgência aqui na região e algumas equipagens de busca e salvamento precisam se preparar para que o evasor ou ferido ou alguém em situação de agravo seja resgatada com ferimentos graves ou não. Além dos ferimentos, esse evasor ou ferido ou pessoa de interesse, ela pode estar em um local com hostilidades ameaçando o atendimento. E são essas hostilidades que a gente visa praticar aqui nesse exercício. Após a instrução teórica, este é o momento da prática do exercício do atendimento pré-hospitalar tático que ocorre em um ambiente hostil, com aplicação de técnicas e cuidados médicos que exigem rapidez e eficiência. Após realizarem as oficinas de habilidades médicas, os militares vão a campo para a prática do conhecimento, simulando o resgate sob o fogo inimigo. A missão é realizar os primeiros cuidados médicos em um ambiente crítico. Nessa primeira parte aqui da nossa pista de atendimento pré-hospitalar tático, nós executamos uma simulação de atendimento e extração de um combatente nosso que está numa área sob domínio inimigo, um território hostil. Então o combatente, o time tático, ele se desloca, faz todo o seu planejamento inicial, de como vai ser o deslocamento, então vem aqui para a área onde está a aeronave e o piloto sobressalente aqui abatido, que não conseguiu se deslocar por meios próprios e abandonar o local, porém essa área está sob controle inimigo. Após a superação dos primeiros obstáculos, as equipes de resgate realizam, ainda no campo tático, mais uma assistência ao sobrevivente. O treinamento foi sensacional, nós não temos oportunidade de estar no campo tático assim todas as vezes, então você poder aplicar o campo tático juntamente com a parte de APH que vocês estão vendo, é uma dinâmica totalmente diferente, engrandece muito o combatente, os homens SAR, porque você faz a parte teórica e aplica imediatamente, então você massifica muito todos os procedimentos. A última etapa simula o atendimento a bordo de uma aeronave de apoio. Aqui em voo nós praticamos simulações como essa aqui, uma prancha aqui com uma situação de hipotensão, uma prancha aqui com uma situação de baixa oxigenação, então os operadores são submetidos a intercorrências a bordo e eles tomam as condutas para que a gente alcance as marcas necessárias para eles se capacitarem. O objetivo principal de tudo isso é prepará-lo para que outros possam viver, além dos interesses nacionais com questões humanitárias ligadas à própria Organização das Nações Unidas. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país.